Não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessa. Messi a batida! Golaço! Gol! Messi! Um golaço! Que categoria, hein? Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro. Totalmente superado. Camisa 30. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica.